Everaldo, cara, é o seguinte, eu tô com um plano aí, cara, é só ajuda, mano. Rapaz, que plano é esse, cara? É um plano bom, pô. Olha, não tem a Fernanda, a esposa do Jair Uso. Sei. Cara, ela é muito linda, irmão. Muito linda mesmo. Já faz um bom tempo, sabe, que eu nunca apareci pra ele, claro, mas eu sou muito afim dela. Rapaz, eu sei o futuro, cara. E outra coisa, eu não sou feliz com o casamento dele, mano. Não sou. Eu tenho certeza que ela não é. Você é inveja, cara, sabia? Não, nem inveja não, mano. Olha, escuta só, e eu tô com uma ideia aí, cara, pra acabar o casamento dos de hoje, sabe? Porque se ela ficar solteira, eu vou ter espaço, né, pra chegar junto. Rapaz, eu aconselho porque não, eu vim se eu tenho aconselho pra gente não. Não, calma. E eu vou precisar da sua ajuda pra fazer um planozinho. Na verdade, eu tenho que colocar em prática pra deixar o casamento dos de hoje. Tá, hoje eu tô fora. Tô fora. Não, calma, aí vem a boa parte. De quanto você quer? Rapaz, o que eu pedi, você me dá? Depende. Já paga aí. Mil reais. A gente bola a qualquer plano. Mil reais? Mil reais. Não, mano. Fazer o seguinte, eu vou te dar 300 reais. Me fechou. Muito pouco, cara. Você ou você vai ganhar a esposa do cara. É um negócio que você vai estar fazendo errado. Isso é investimento, mano. Pronto, olha, 500 reais, não precisa falar mais nisso. Eu faço a transferência pra você. 800. Você sabe, tudo funciona com dinheiro, né? A força do dinheiro. Fechou, vai, eu passo a transferência pra você. Fechado? 800 reais, fechado. Agora é o seguinte, deixa eu te explicar o plano. Você vai, eu vou distrair o Jair e a esposa dele, né? A Fernanda, que vai ser a minha futura esposa. E você vai colocar essa cueca na bolsa dela. Ou no quarto dos dois, não sei. Entendeu? Daí então, tenho certeza que o Jair vai perceber, né? Que ele tá sendo traído. Porque vai aparecer uma cueca na bolsa da esposa dele, ou no quarto dele. Que não é dele. Que? Pegou só isso. Só isso. Só. Beleza, vamos ver, né? Vamos lá pra Cardeira agora. Beleza. Tudo pronto, né amor, pra gente ir pro shopping hoje? Olha amor, não vai dar pra ir hoje. Por que não? O Dereck e o Everaldo mandam mensagem aqui agora. Estão vindo pra cá. Ah, não acredito. Logo agora que a gente ia sair... Nossa. Deixa pra ir outro dia. Eu nem gosto da presença daqueles meninos. Por que? Principalmente aquele Dereck, ele, sei lá, ele... Me olha tão estranho, me sinto desconfortável. Sabia? O Dereck? Não. Não. É coisa da sua cabeça. O Dereck é como irmão pra mim. Coisa da cabeça? Sei. Tá certo então. Pode entrar, tá aberto. Jailson. E aí, Dereck? Tudo bom, mano? Tudo ótimo. Cara, eu posso te dar um abraço, velho? Pode. Cheguei. Oh, mano. E aí, Geraldo? E aí, Jailson? Tudo bem, mano? Tudo. Tudo bem? Tudo bem, Geraldo? Estou tudo arrumado. Vamos sair, é? Vem lá no shopping. Ah, shopping, mano. Ah, foi um shopping embora, né? Ah, então... Então, desculpa aí, nós não sabíamos, tu não falou nada pela mensagem? Foi mal, cara. Foi mal, foi mal. Então, beleza, nós faltamos outra hora. Não, não, pode ficar, relaxa. Mas deixa pra ir outro dia. Que falta de educação a minha, né? Não falei com a sua belíssima esposa. Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo bom mesmo? Tudo. Muito bem, ainda teve sorte, hein? Valeu. Parabéns. Vocês querem alguma coisa, uma água? Uma água pode ser, Jailson, uma água. Amor, se não for muito incômodo, né? É. É bom. Amor, vamos buscar água preta, por favor? Tá bom. Senta aí, pessoal. Agora, você tá lá. Senta o Dereck também. Ô, o Jailson. Sim. É, tipo, à tarde, se você não for fazer nada, vamos bater no futebol? Entendeu? Vamos deixar pro final de semana, é melhor. Vou fazer alguma coisa à tarde, hein? Vamos. Beleza, mano. Sem problema nenhum. É, o que acontece, mano? Eu tenho um assunto pra falar pra você, sabe? Obrigado. Obrigado. De nada. Sim, Dereck, que assunto? Mas é um assunto particular, mano. Sério? É. Se você tem um tempinho aduado, ó. Sim, eu tenho, tenho. É... Ué, Geraldo, você pode dar uma saídinha rapidinho? Beleza. E se não for pedir muito, tem que você sair também? Tá bom. Mano. É, você é mais que um amigo pra mim, você é um irmão, cara. A consideração que eu tenho por você, cara, é extraordinária. É, eu me espelho muito em você, mano. Sim, sim, para de enrolar. Bora, já é teu assunto. Fale logo pro Cílio. Tem pra me dizer. Jair, osso. É... Fica até sem jeito, mano. É melhor falar isso pra você, não. Bora, fala. Tô escutando. A sua esposa tá traindo. Tá de brincadeira com a minha cara, não tá? Olha, não foi o que vi, sabe? Um amigo meu, viu a sua esposa saindo do motel, cara. Junto com um tal de... Paulo? Algo assim. Não conheço muito bem, não. Falou pra mim... O que acontece? Eu vim falar pra você. Agora, tipo, você tem o direito de não acreditar, entendeu? Fica ao seu critério. Mas presta bem atenção nela. E outra. Se eu fosse você... Eu olhava o celular dela pra você ter alguma mensagem errada. E as mulheres sempre vacilam, pô. Com a bolsa. Entendeu? Eu sempre chego alguma coisa lá, alguma coisa erradazinha lá. Aí dá uma olhadazinha. Tipo, só a minha dica, né? Viu? Firmeza. Vamos lá. Everaldo! Oi! Vem cá! E aí? Eu contei a verdade. Aí eu falei, eu sei mesmo, rapaz. É o meu amigo, é o meu irmão. Se não to a falar, você era com muita covadinha, né? O meu irmão, cara, eu fui covadinha com um amigo desse. O cara aqui, meu irmão, tu é doido, né? Tu é o irmão pra mim, cara. Eu te amo, mano. Viu? Preste bem atenção. O cara desse não merece mulher daquela, não. Pra ir no cara. Fala, a xeratana, hein? Vamos embora. É, valeu, Jesse. Viu? Pensa bem aí, irmão. Deus, até outro dia, viu? Valeu. Valeu. Olha. Fernanda. Oi. Já vou. Por que eu chamo pelo meu nome? Quem é Paulo? Oxi. Paulo? O único que eu falo que eu conheço é um amigo meu só. Pois é, né? Sabe o que eles falaram pra mim? Hã? Que você tava me traindo. Te traindo? Tá vendo? Por isso que eu não gosto desses meninos. Olha as coisas que eles inventam. Meu Deus do céu. Claro que você não acreditou, né? Sabe o que eles disseram? Hã? Olha o seu celular e a sua bolsa. Pode ficar à vontade. Se você quiser acreditar neles, né? Pode olhar. Como assim? O que é isso? Eu não sei. Isso não é minha. Eu não sei como foi parar aí. Ah, deve ser. Ah, deve ser do seu amiguinho Paulo, né? Eu não sei. Como assim? Né? Eu não sei. Ué? Nossa, eu não sei o que tá acontecendo. Porque eu não sei de quem é essa cueca, não. Não sei, juro. É do Paulo. Acredita em mim, por favor. Eu não sei de quem é essa cueca. Deve ser sua, né? Sua não? Você não tá lembrado? Não, isso não é meu. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu conheço minhas cueca. Isso não é meu. Olha, Fernanda. Pega as tuas coisas e vai embora daqui. Por favor, me escuta. Eu nunca te traí. Eu não sei como essa cueca vai parar aqui. Ah, é? Quer dizer que você não sabe como é que essa cueca apareceu aí. No final das contas, parece que ela foi usada agora há pouco. Tá fedendo. Eu não queria fazer isso com você. Você sabe. Eu sei. Eu sei. Você me traiu. Eu tô vendo a prova aqui na minha frente. E no final das contas, não sei pra quem eu tô pegando isso aqui. Você sabe que eu sempre te amei. Te amo. Você sempre teve confiança em mim e eu em você. Para com isso. Agora eu tenho dúvidas. Muitas dúvidas. Olha, Fernanda. Eu fui homem suficiente. Pra não te trair. Poxa, Fernanda. É traição. Eu não te traí. Eu vou te provar que eu não te traí. Não, não fala mais nada. Não fala mais nada. Vai embora. Pega todas as coisas e vai embora. Olha. Nada. Vai embora. Não fala mais nada. Vai embora. Eu vou te provar que eu não te traí. Mas quando eu for embora, eu não volto mais, tá bom? Poxa, vai embora. Eu quero te ver mais. E aí, Jailson. E aí? Como é que está isso? Eu estou péssimo. Rapaz, o que está acontecendo? Umas coisas aí. Chega. Vai, senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Com licença. É sobre... O seu casamento? É. Rapaz. Olha isso. Se você me der... Seiscentos reais... Eu desmancho todo esse esquema. Sobre o seu casamento. Não acredito, não. Tu veio na minha casa pedir dinheiro. É, se você quiser, né? Se você quiser. Resolver isso aí, eu resolvo. Então, se você quiser, nada é feito. Só resolvo o dinheiro. Deixa eu fazer a transferência para a sua conta agora, porque eu estou curioso sobre o meu casamento. Seiscentos reais. Vou transferir aqui para você. Só porque eu estou curioso. Eu quero saber. Pronto. Fala com o seu celular. Chegou. Chegou. Agora desembucha. Jair, é o seguinte. Está lembrando daquela visita de manhã? Do Dereck. Do Dereck? Sim. Pronto. Enquanto o Dereck estava conversando com você aí, foi tudo esquematizado. A sua esposa foi pegar água. Aqui não tem uma bolsa. O Dereck, ele fechou comigo com oito cento reais. Ele falou que ia passar para a minha conta naquele mesmo dia. Mas só que ele não passou. Ele fez toda a pau adeia comigo. Só para acabar com o seu casamento e ficar com a sua esposa, cara. Se ligasse não, foi... O Dereck? Sim. Já estava tudo esquematizado. Na hora que você mandou a sua esposa pegar água, ela foi. Deixou a bolsa dela aqui. E eu já estava com uma cueca aqui no bolso. Peguei a cueca e botei na bolsa dela. Afinal, essa cueca é de quem? Do Dereck. Foi do Dereck, aquele seu amigo de confiança. Aí eu vi aqui que ele tinha fechado com oito reais. Mas ele quebrou comigo. Aí você me pagou e pronto. Aí... E aí, está feliz? Vá... Em busca da sua esposa. Porque ela é... Ela é séria. Tá ligado? Mano, foi do Dereck tudo esquematizado. Valeu. Certo? Beleza? Beleza. O que foi? Estava me ligando. Senta aqui. Senta aqui. Amor. Sim. Me desculpa. Eu descobri tudo. Era por ter te escutado. Mas você não me escutou, né? Tudo isso foi por causa do Dereck. Eu sabia. Eu tinha quase certeza. Você prefere aguentar nos seus amigos do que na sua mulher, né? Me perdoa, por favor. Fica. Não vá embora. Eu te perdoo. Mas ficar... Não. Você tem que aprender com seus erros. Eu te perdoa. Mas ficar eu não fico mais. Desculpa. Não, espera. Amor, você voltou. É, eu voltei. Fiz apenas que você aprendesse uma lição. Aprenda mais a confiar na mulher que você tem. Eu não sei o que falar. É, pessoal. Cuidado com aquelas pessoas que você chama de amigos. Porque existem muitas pessoas que querem o teu mal. E finge ser seu amigo. Pessoal, abre o olho. Né? E cuidado com esses conselhos que você escuta por aí. Porque existe conselho pessoal que pode destruir um casamento. Então, cuidado, pessoal. Esse vídeo é alerta pra você. Tá certo? E é isso aí. Galerinha, eu quero dar crédito ao canal Imprensa do Povo, né? Que tá com a participação especial de Everaldo Lamenha aqui em nosso trabalho. Quero dar crédito também ao JN José, né? O canal que está nos ajudando. Essa filmagem que você está vendo aí agora é JN José gravando para o RM News. E o que acontece? Muito obrigado, pessoal, pelo apoio. Muito obrigado por você estar seguindo a gente. E valeu! Vira foto.